Muito bem, são 7 horas e 15 minutos, o Evandro Ribeiro chegando com as notícias da polícia. Opa, vamos lá, Diogão. Mas a coisa tá feia mesmo, meu amigo. Por quê? A coisa tá feia mesmo. Por que que tá feia? Tem solteiro e solteira querendo arrumar um namorado e não consegue. É, sempre teve. Só o que que eles estão fazendo? O quê? Se disfarçando de Pokémon. Olha só. Pra ver se alguém pega. Daí? Tá nesse nível o negócio? Tá nesse nível o negócio. Que coisa de louco. Ainda bem que nós já estamos pegados, né? Não, a gente já foi pego já há muito tempo. É, nós estamos pegados já, né? É, o pegado talvez não exista, mas a gente já foi pego já. Isso eu tenho certeza. Então tá certo. Diogão, uma loja assaltada na área central de Londrina. O roubo aconteceu por volta das 6 horas da tarde de ontem, o início da noite, não é? A loja estava fechada e os bandidos conseguiram entrar porque um dos funcionários abriu a porta e foi atender o motorista de um caminhão que tinha acabado de encostar para descarregar alguns produtos. A ação dos bandidos foi bastante rápida. Eles levaram cerca de 40 aparelhos celulares, 4 notebooks e deram à loja um prejuízo de aproximadamente 35 mil reais, com as informações do Rafa Morientes, que esteve no local. Agora, como é que... Será que foi um fator surpresa, uma letra dada? Porque você viu que deu certinho, Diogão? Bem na hora. Eles estavam passando, viram que era a oportunidade, não é mesmo? Agora, vou te contar. Por isso que tem que tomar muito cuidado, né, Diogão? Quando você sai de casa, quando você sai da loja... Tudo? Tudo, não é mesmo? Olha só. O caminhão parou ali e pronto. O caminhão parou para distribuir ali, né? Entregar alguns produtos, pronto, a porta abriu, os caras entraram, fizeram a festa, prejuízo de 35 mil reais para o comerciante, que tomara que tenha aí o tar do seguro, né, Diogão?